Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando a fazer um corte pix um corte pix joãozinho em um cabelo bem fino, com uma textura bem fina esse cabelo ficou bem curto esse corte, ficou um pix bem joãozinho mesmo se você ainda não é inscrito no meu canal, você se inscreve no meu canal e deixa o seu like e se você gostar do meu vídeo, compartilha ele, leve para o seu cabeleireiro para mostrar essa técnica de um corte inovador em um cabelo fino que traz um pouco mais de volume no cabelo, deixa um corte bem bacana espero que vocês gostem da minha dica essa cliente tem um cabelo bem fininho, eu vou fazer um corte bem batidinho nela vou fazer um estilo pix aqui, vou fazer a divisão aqui como se a gente fosse fazer tampa da cabeça, como se fosse fazer mechas separei aqui certinho redondinho agora vou dividir em quatro partes, separando a frente separando aqui de orelha a orelha as divisões aqui são fundamentais para o caimento do corte separando aqui separando aqui e aí e aí e aí e aí e aí eu vou sempre olhar para ver se a base está com a divisão retina tá e aí e aí e aí e aí aqui é a bala do corte cortar primeiro você vê que está meio desalinhada aqui, essa parte dela está maior vou deixar aqui o perfil alinhadinho começa aqui pelo meio que é a nossa faze guia por que que eu cortei de baixo para cima para dar aquele acabamento desfiado, tá só na parte do meio e aqui o restante a gente vai seguir com a mecha guia você vê que daqui de baixo ficam os cabelinhos ou bem pequenininhos, a gente vai alinhar isso daqui e assim são aqueles cabelinhos da nuca e aí e aí Estou sempre preenchendo aqui. Sempre medir as pontas. Esse lado vocês conseguem ver que esse lado aqui está maior e esse está menor. Pouca coisinha. Coisa de milímetros, mas tudo tem que ser bem medido. Novamente, está do mesmo tamanho. Você vê que os dedos estão bem na mesma direção. Depois que você fez a base, você vem levantando o cabelo a 40 graus para dar uma leve repicada. Aqui é a base e você vem alinhando todo o cabelo aqui. A base está aqui e fazendo um alinhamento. Por que é que eu meia a base? Porque eu dei aquela desfiada no início, viu? De novo, pega a base aqui e levanta. Quando você repica, continua tudo sempre no mesmo tamanho. É só para dar uma leveza, um repicado e um movimento aqui no corte, tá? Pega aqui mais uma mecha. Gente, a quantidade aqui de mecha depende muito da espessura do cabelo da cliente. Como ela tem um cabelo mais fino, a espessura de mecha dela aqui é mais larga, tá? Voltando aqui para o meio, o meio é a base sempre, tá? Acompanhando debaixo, vocês conseguem ver aqui, ó? O de baixo, ó. Acompanhar aqui. Acompanhar aqui. Acompanhar aqui. Acompanhar aqui. Vamos lá. E agora aqui a gente vai começar a repicar. Sempre pelo meio, o meio sempre é a mecha guia, tá? Sempre aqui embaixo é a mecha guia. Ficou a 40 graus. Vou sempre aqui a mecha guia. A 45 graus. Ficou a 40 graus. Olha como o meio já deu outro. Agora a gente vai acompanhar as laterais aqui pelo meio, tá? Que é a nossa mecha guia. Ó, sempre aqui é o ponto de referência, a mecha guia. Aí tudo novamente, ó. 40 graus. Então, 45. Ó, sempre a mecha guia aqui acompanhando, tá? Já tá formando um corte. Você vê aqui a ponta? A gente acabou trazendo pra cá e ela acabou que sobrou. Sempre voltar aqui nas pontas das laterais pra poder fazer o encaixe. certinho, certinho do corte. Olha aqui como já deu um formato. Bom, como já deu um formato aqui bacana. Diferente, bem diferente do outro lado. Tá já um chanel mais redondinho. Esse lado aqui tá mais redondinho e aqui já tá mais, ó. Um pix, já desconectado. Sempre acompanhando aqui, ó, nossa mecha guia. Um, asco. Um, asco. Um, asco. Hã Amor. Um, asco. Um, asco. Um, asco. Vamos lá. Vamos lá. Olha como você, quando você alinha assim, os repicados vêm se encontrando, as pontas nas mesmas medidas, as laterais. E elas vêm se encaixando aqui pro meio, ó. Olha aqui o tamanho que era o cabelo dela. Aí aqui a frente, ó, tem que se encaixar aqui, ó. Aí você traz o cabelo pra trás aqui, como se fosse fazer um chanel de bico. E alinha, ó, nessa mesma direção aqui, ó. Pra ele poder se encaixar certinho. Vamos lá. Aí depois você traz pra frente, ó, você vê que formou realmente um bico. Só que ela não quer ele com bico. Aí, opa. Aí você traz aqui pra lateral. Ó, e alinha aqui. Ó, você vê que tá quase certinho aqui, ó. O alinhamento da base, ó. Aí você vem aqui, ó. Dá uma igualada. Ainda aqui, ó. Você vê que ainda essa parte da frente ainda tá um pouco maior. E você vem aqui e alinha. Porque senão vai ficar com uma pontinha bicuda aqui pra frente. Não é esse efeito que a cliente quer. Olha aqui a lateral. Dá outra arreplicadinha bem de leve. Ó. Você vê que tá desalinhado. Aí você tem a linha aqui, ó. Na mesma direção. Você vê que já vai empaixando um corte aqui, ó. Você já tá usando? Se você quiser pausar. Aí depois só mostrar. Fazendo o acabamento na frente. Ó, agora aqui eu vou... Começar o topo aqui. Ó. Ó. Agora aqui eu vou começar o topo. O canal 11 vai dar o acabamento final do corte. Vou dividir aqui. Sempre retinho. Esse cabelo não pode cortar muito, senão ele arrepia, porque ele é bem fininho. Quando... Aí você vem, ó. Pega o... Daqui, ó. Pra você tirar uma medida. Pega uma divisão aqui, ó. Como se fosse um triângulo. Ó. 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 Eita, aqui tá tão difícil de pegar esse triângulo. Mas tem que pegar, gente, ó o triângulo, porque é a mecha guia. Tá? Ó. Pegou o triângulo. Ó a mecha guia aqui, ó. A mecha guia tá aqui, ó. Ó. A mecha guia tá aqui, ó. Corta a 90 graus, tá? Superior. Ó. A mecha guia tá aqui, ó. Só que quando a gente corta a 90 graus a superior, as pontas aqui, ó, fica um pouquinho mais elevada. E como esse corte, ele é jogado assim, aí a gente vem aqui, ó, pra fazer o encaixamento. Dá mais uma repicadinha. Porque ele tem que encaixar aqui, ó. Ó como encaixou, bonitinho. Aí vamos pro outro lado. Ó. Você vê como que sobra aqui, ó. Pouca coisinha na lateral. Muito pouquinho, ó. Aí você vem. Só alinha. E dá mais uma repicadinha. Ó. Dá uma repicadinha aqui. Só pra encaixar melhor. Ó. 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 Que a gente vai sentindo as medidas do corte, ó. 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 E o que ele vai se encaixando. E dá uma outra mecha aqui, ó. O topo dessa cliente deu três partes. Aqui é a frente e aqui é o meio. Mas tem cabelo que a espessura é um pouco mais grossa. Que pode dar de cinco a quatro mechas, tá? De topo. Aí pega de novo aqui, ó. Mexa a guia. Pega aqui de novo, mexa a guia. Mexa a guia aqui de novo, ó. Você vem, ó. Quase na medida. Ó, e de novo aqui, ó. Você vê que a lateral ficou um pouco maior, ó. Aqui, ó. Essa parte ficou um pouquinho maior. Aí você vem aqui, ó. E alinha. Alinha e dá outra repicadinha aqui, ó. Só uma coisinha... Só pra dar leveza, tá, gente? 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 Olha como ela ainda não encaixa e agora aqui é a frente dela. E aqui você vê que ela tem o cabelo bem ralinho aqui na frente. Então você não pode vir aqui e cortar de uma vez. Você corta ele aqui mais longo. Mais longo aqui a altura mais ou menos do nariz. E olha, tirou essas pontinhas, aí você vem e dá uma leveza. Olha como deu uma leveza, esse lado, olha a frente dela como deu uma leveza. Olha, você vê se tá todo alinhadinho, olha. Olha, você vê que aqui não ficou alinhadinho. Quando você traz pra lateral, você vê pontas aqui. Aí você vem e dá uma alinhada. Olha, quando joga. Depois você vem fazendo o mapeamento aqui, pra ver se não tem nenhuma pontinha maior. Olha. Fazendo a limpeza, pra ver se não tem nenhuma pontinha. Porque como era um cabelo que tava totalmente sem corte. Vou fazer uma modelada no secador pra ver como que ficou esse corte aqui. Ó, aqui já tá finalizado, escovado. Olha como encaixou bem esse corte, ó. Ficou bem bonito, ficou um pix bem bonito, ó. Bem encaixado. Deu uma suavizada, ficou bem leve o cabelo. E dando uma aparência que esse cabelo fininho tem até mais cabelo, ó. A aparência de um cabelo volumoso. Ficou lindo, ó. Ficou bem moderno. Ficou bonito. Deixa eu só tirar uma foto dele. Ficou bem... Obrigado.